Olá, minha amiga, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você já é um inscrito, que Deus abençoe cada dia mais. E se você ainda não está inscrito, aproveite agora. Clique no botão inscrever-se. Nós temos muitas orações e muitas mensagens para abençoar a sua vida. E não esqueça de compartilhar essa oração. Você pode ser um canal de bênçãos para aqueles que estão sofrendo. Ative o sininho. Sempre que colocarmos uma oração aqui, você será avisado. E se sentindo bem com essa oração, não esqueça de deixar o seu like. Vamos agora clamar a Deus. Vamos agora falar com Deus e pedir a bênção para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agora buscando a Tua ajuda, meu Deus. Estamos através dessa oração, buscando, meu Deus, o Teu socorro, buscando a Tua mão poderosa, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é grande. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso. E o Senhor pode, meu Deus, fazer coisas maravilhosas acontecerem na nossa vida, meu Pai. Mas, existem pessoas que agora estão ouvindo essa oração. E elas não estão querendo, meu Deus, coisas maravilhosas. Elas estão simplesmente querendo o alívio, o sossego, a paz para as suas vidas. Eu oro, meu Deus, por esse trabalhador, por esse desempregado, por esse aposentado, por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando tantas lutas, tantos problemas na sua vida. E ela, meu Deus, não sabe o que fazer. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha colocar as Tuas mãos na vida desta pessoa. Que o Senhor venha, meu Deus, abrir as portas que estão fechadas. Venha, Senhor Jesus, fazer, meu Pai, o impossível acontecer na vida desta pessoa. São tantos aqueles que estão chorando. São tantos aqueles que estão desesperados. Que estão, meu Deus, aflitos neste momento. Sem saber o que fazer da sua vida. Então, faça, meu Deus, o milagre, Senhor. Faça, meu Deus, a transformação. Faça, meu Deus, a mudança acontecer na vida desta pessoa que ora conosco agora. Ó Senhor Jesus, atenda o nosso clamor, meu Deus. Atenda o nosso pedido. Atenda, meu Deus, a nossa súplica que fazemos ao Senhor neste momento. Visita, meu Deus, os doentes, os angustiados, os sofridos. Visita, meu Deus, aqueles que já perderam a vontade de viver. Essa mulher, meu Deus, que chora por causa dos problemas que ela tem passado na sua casa. Eu oro por essa pessoa que tem problemas com os seus filhos. Filho que está nas drogas. Filho que bebe. Filho que está preso. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que tem a dor no coração de ter o seu casamento destruído. Este homem, meu Deus, que está sozinho, que foi abandonado. Essa mulher, meu Deus, que foi trocada por outra, Senhor. Ah, meu Deus, são tantas as pessoas que o seu coração dói. São tantas as pessoas que estão injustiçadas. São tantas as pessoas que estão humilhadas. Que estão, meu Deus, perdidas. Sem saber o que fazer. Mas o Senhor disse, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Então é isso que nós fazemos, ó Deus, neste momento. Venha colocar as tuas mãos nesse que está doente. Essa pessoa que está ouvindo essa oração na sua cama, sem poder se levantar. Coloca, meu Deus, as tuas mãos agora para curá-la. Para libertá-la. Para levantá-la, meu Deus. Dessa situação. Venha, meu Deus, ao encontro de todos os angustiados. De todos os oprimidos. De todos aqueles que estão cansados. Abatidos. Todos aqueles, meu Pai, que se encontram neste momento chorando, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa pessoa. Dando forças para ela te buscar. Tira, meu Deus, do coração dela o desânimo. Tira do coração dela a tristeza. Tira do coração dela esse sofrimento, meu Deus. E levanta esta pessoa agora. Levanta, meu Pai. Levanta este homem, esta mulher, Senhor. Que ao terminar agora essa oração, ela se sinta diferente. E que a luz do Senhor brilhe na vida dela. Que a luz do Senhor brilhe em tudo o que essa pessoa fizer, meu Deus. Pois eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. E te agradeço na certeza de que o Senhor já está abençoando. Amém.